CPMF se prepara para a realização do leilão Nelore Positivo, que acontece no dia 24 de outubro. Está tudo pronto para o 13º leilão Nelore Positivo. Criadores de gado de corte de todo o estado se preparam para a comemoração dos 20 anos de seleção Nelore CPMF. O gado do Celsinho está pronto realmente. A Torama vem em maior volume. Vão ser 22 touros, muito bem preparados, não era boa. Torama já pronta para entrar na estação de monta, de 33 a 36 meses, tudo com andrológico positivo. São touros que foram recriados totalmente a pasto. Eles receberam uma suplementação a pasto também, o Celsinho defende muito isso. Eles entram na estação e sentem muito pouco. Torama que bebe água em brejo, não precisa se adaptar, só é tirar do leilão e colocar na estação de monta. Outro evento que faz sucesso e que também tem o selo CPMF é o concurso Bezerrada Positiva. Virou uma tradição na Expo Agro, nesse leilão do Celsinho, por conta da Bezerrada Positiva. É um leilão de muito volume de bezerro, chega até 500 bezerros numa noite. Então agrega muitos criadores. A Bezerrada é de excelente qualidade, ele tira na cabeceira dos plantéis daqui de Alagoas. E ele faz esse concurso da melhor bezerrada. Isso também estimula o criador a levar só os melhores, né? E quem está no leilão para comprar é privilegiado, né? Que só compra a cabeceira da estação de monta de todo mundo, né? Considerado um dos melhores leilões do Nordeste, o evento traz novidades este ano. E esse ano, no nosso leilão, nós chamamos o doutor Agel, que ele trabalha na NCP, que é um programa de melhoramento genético. E ele vai dar uma palestra sobre reprodução e melhoramento genético. Para quê? Para os criadores também terem uma nova noção dessas inovações que tem aí no nosso meio. O nosso leilão, ele vem de todo o segmento da pecuária, vem de mais para cria, recria, engorda e também para genética. Tem tanto os touros que a pessoa utiliza para produzir, não só de repasse, mas para produzir bezerros e bezerras, como também no Vilhas Peoc, para quem quer entrar nesse segmento de produzir genética. Então é um leilão bem diversificado. O grande produtor de touro é aquele que produz touro também para si próprio, né? Então como eles fazem o ciclo completo da cria, recria e engorda, eles conseguem produzir para si e para o mercado animais diferenciados, porque esses animais são testados em suas propriedades. Essa genética é testada na sua produção. Então isso realmente deixa para o mercado uma segurança ainda maior do que o que eu estou investindo, vai me dar um resultado positivo.